Música Respeitado o público, o espetáculo vai começar! Música Ei! 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 É criança da loa do, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Tem trapezista pra valer, que faz o coração bater Parece que ele vai cair na hora que a gente ir Tem palhaços pra fazer, e o trabalho dá pra você No meio deles um anão, que afronta sempre confusão Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi, criança da loa do, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Tenta resista pra valer Que faz o coração bater Vai assim que ele vai cair Na hora que a gente rir E tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles o anão Que apronta sempre confusão Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Pirulito que bateu zeitro έrobes 3 폭 Avatar Pirulito que bateu A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria E muito mais O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista O circo chegou na cidade O circo chegou na cidade O circo chegou na cidade Música Girl, I've been all over the world, looking for you I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue And if you listen, you can hear me through the radio In that bright white noise, what I've been missing Música 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 Pela alegria de estarmos testemunhados Porque o Senhor se faz presente aqui E nós lemos e te agradecemos Porque o Senhor é o nosso pastor E de nada nós teremos falta E para ele ao louvado seja o seu nome A ti toda a honra, toda a honra e todo o mundo Amém O parabéns para o Pela, toda a honra e todo o mundo Essa presença falecerá Que a senhora está feliz Do parabéns para o Pela, toda a honra e todo o mundo Eu quero ouvir muito a honra Que a senhora está feliz Parabéns, 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 parabéns. E quem vai pagar a festa? Não nos dá-nos de vida, meu amor, Maria Viteia, a partir de agora a festa continua. Obrigado.